Tem que fazer almoço, tem que fazer a janta, quer às vezes ali fazer uma gradozinha, uma coisinha para lanchar. Mas o gás, nesse preço, meu filho, eu vou te falar um trem, viu? A gente que é dona de casa, a gente está sofrendo e quem é comerciante, quem tem restaurante, está todo mundo sofrendo com o preço desse gás. Eu vim conversar com a dona Jaci, que também é uma dona de casa muito experiente e que vai, Aloares, ajudar e ela vai dar algumas dicas para a gente poder economizar gás. Porque tudo que puder economizar é bom, né, dona Jaci? Isso mesmo, nós temos que economizar o gás porque o preço agora... Tem que fazer o gás render, né? Tem que fazer render. Então, o que eu faço aqui? Eu coloco a água para ferver, para pôr nas panelas, no arroz, no feijão, porque enquanto está com a água quente, já vai gastar menos gás, né? Vai demorar pouco tempo para poder ferver. O tempo que está perdendo, o tempo para ferver, a água já está fervendo. E outra coisa importante também é fazer o almoço que dê para a gente, para a janta, porque tem pessoas que não fazem o jantar, de outras já fazem o jantar. Então, é bom deixar já pronto. Faz um arrozinho a mais, um pouco de feijão a mais. Isso. Dona Jaci, dá uma receita aqui. O que que... Ó, eu particularmente, eu adoro abobrinha verde. E abobrinha é uma coisa que é uma verdura que faz rápido. É, pode fazer afogadinha, faz uma forofinha. Ela é bem rápida porque é molinha, né? Corta lá no ralinho. A abobrinha cabutear cozinha rápido. A abobrinha cabutear também cozinha rápido. E fazer sempre uma coisa rápida. Hoje mesmo eu estou fazendo um arroz e um estrogonofe. E uma batata palha que já está pronta. Batata palha já vem pronta, o estrogonofe, a senhora faz rapidinho também, gasta pouco. É, rapidinho, gasta pouco. Dona Jaci, a gente não abre mão do arroz com feijão, né? Um feijãozinho é bom, mas feijão... E o feijão, o feijão demora mais pra cozinhar. Ou coloca o feijão à noite de moio pro outro dia, que ele já fica molinho. E também já ferve a água, põe fervendo na panela de pressão, que vai já ajudar também menos tempo cozinhando no gás. E aí pode cozinhar feijão pra semana inteira também, né? Põe uma vinha pra semana inteira, põe nas vasilhinhas, congela, aquele tanto do almoço, o tanto do jantar. Mas, mais uma vez, faz o almoço que dê pra janta. Tá vendo, Lóris? Essa é uma dica boa. Já faz aquele almoço que dá pra janta, que aí é só esquentar rapidinho ali mesmo. Pode esquentar até no micro-ondas, né, dona Jaci? Pode esquentar rapidinho também no micro-ondas, né? E eu acho que vai gastar menos energia do que menos gás. É isso aí, Lóris, com o preço do gás que tá atualmente, todo tipo de economia é fundamental. E olha, eu não sei onde nós vamos parar com esse preço não, viu? Vou ter que parar de assar meus pão de queijo.